Uma mulher e duas crianças ficaram feridas. Foi no Ocidente hoje, hoje cedo, na MG 167, na estrada que liga Três Pontas à Varginha. Você veria que ali é um lugar de faixa contínua. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima que estava dirigindo um carro tentou ultrapassar em local proibido e bateu de frente com uma carreta, gente. Ainda de acordo com os bombeiros, a mulher e as crianças estão em estado grave e foram encaminhadas para o Hospital Bom Passor, em Varginha. O estado de saúde delas não foi divulgado. O motorista da carreta não ficou ferido. Meu Deus, hein?